Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Sexto e bem, a partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1783 de hoje. Sexta-feira, 11 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Nem, cai no choro, liga para a mãe ao ser preso. Esta é a casa do cabo que recusou um milhão de reais de NEM. Você vai saber a respeito do PM Souza. Estas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site ofuxico e com uma notícia do site profissional.com.br. O selo da coleção fitness e saúde está na página 21 de um dia. E mais, hoje tem o selo número 2 da promoção, o dia Vivo Box. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias do Sine Saber, um ano mais, um jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Chifre queimado Joãozinho levanta de manhã e grita Mãe, que cheiro forte é esse de chifre queimado? E a mãe? Não é nada demais, filho. Foi seu pai que amanheceu com febre. É a mãe dizendo para o filho, não é? Ela acho que é. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizmo de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Nem cai no choro e liga para a mãe ao ser preso O homem que por seis anos chefiou o tráfico de drogas da Rocinha Aterrorizando os moradores Chorou na elevadora Polícia Federal para onde foi levada Após ser preso por policiais de batalhão de choque De lá, telefonou para a mãe Ao entrar em Banguú e ter a cabeça raspada Chorou de novo Governador, quero bandido fora do rio Detalhes entre as páginas 4 e 12 de o dia Policiais flagrados, fazendo escolta para a fuga de bandidos Vão ser expulsos Dinheiro não se mexe Disse PM ao desconfiar que era nem na mala de carro PM e o Souza ganham R$ 1.900 por mês Ofereceram dinheiro ao cara errado Esta é a casa do cabo que recusou um milhão de reais de Nem Um retrato da simplicidade e do trabalho duro Policial da equipe que rejeitou propina milionária Do bandido mais procurado do rio O cabo Souza vive de forma humilde no subúrdo Detalhes na página 6 do dia Ele sorriu assim, parecendo o Coringa do Batman, o Nem Foi preso assim, com cabelo encaracolado Só que assim, não é grande, mas Não é um cabelo grande, mas um cabelo encaracolado E acabou assim, acabou careca Veja os detalhes da prisão histórica no seu jornal do dia Entre as páginas 24 e 27 do dia Mais de 150 mil se uniram em protesto no centro contra mudanças nos royalties do petróleo Que rouba 50 bilhões de reais do rio Pôster de o dia com o prefeito Eduardo Paes foi usado na manifestação Na página 10 do guia chui vazia Maratona da FM o dia Na apoteose vai ter exalta samba Ganhe ingraços Mais de 42 mil sacerdotes católicos se dedicam a violar crianças e nunca são processados Roma, o Vaticano revela as preferências sexuais dos páginas católicos E os castigos que os impõem por seus delitos De acordo com a informação publicada pela Igreja Comunidade do Espírito Santo Um alto funcionário do Vaticano revelou Que 60% dos páginas católicos acusados de Delicta Graviora ou delitos graves em latim Tem função sexual para adolescentes do mesmo sexo Ou seja, que simplesmente são padres homossexuais Enquanto 30% tem realções heterossexuais E tratando de minimizar a incidência dos abusos a menores Disse que só 10% são sacerdotes pedófilos É claro que vindos da própria cova de ladrões Estes números não estejam corretos E devem ser exponencialmente maiores Mas pelo gosto de escrever este editorial Usarei para... quer dizer, o site, né? Usará para dar uns exemplos estatísticos Ah, na internet, o cara pode... é... é... um exemplo aqui Na internet, pode-se ver valores oficiais de 2009 Que indicam que no mundo existem 410.593 quadros católicos E se tomamos como válida este número E projetamos as porcentagens que indicam os gostos sexuais do clero católico Vemos que mais de 240 mil padres são homossexuais E podem, neste mesmo momento, estar dormindo com outros gays B. Mais de 125 mil sacerdotes têm relações com mulheres Assim que tiver cuidado Se você ainda assiste a uma igreja católica Pode ser que agora mesmo um padre esteja acompanhando sua esposa C. Segundo os dados do próprio Vaticano 10% dos 410.593 padres são pedófilos Assim que quase 42 mil sacerdotes se dedicam a violar crianças Seus filhos vão ao colégio católico São coinhas na missa de domingo Visita sua casa Um padre católico visita sua casa Pede-lhe emprestado os seus filhos E quanto aos castigos impostos pelo Vaticano A informação oficial determina que mais de 60% dos sacerdotes acusados Diante da coia católica nunca foram processados A desculpa foi de que são velhinhos de idade avançada Que só 20% chegaram a julgamento E o castigo foi se submeter a medidas disciplinais administrativas Como proibidos de dar à missa ou escutar confissões Castigo 10% pedindo demissão do sacerdócio Lindo da forma de fugir da justiça E 10% foi expulso pelo Papa O que você pensa? Crie que o canônico católico é adequado O suficiente para processar e castigar os páginas pedófilos? Ou devem ser julgados de acordo com as leis de serviço penais? Merecem ser submetidos a vidas de eleição Ou ser preso na cadeia Temos relacionados com o crime do Vaticano Está no site Http 2.2 barras Es.escribd.com Barra doc Barra 54572401 Barra aproximado Traço de Traço cifras Traço de 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 Traço de De Traço de Minos Traço Roubados Sem o U R-O-B-A-D-O-S Que é em espanhol Traço Para Traço Adopción Traço Corrupta Traço Administradas Traço Por Traço Monjas Traço Católicas E agora As notícias do site Ofuxico Xuxa e Fernando Montenegro Protestam contra projetos do governo No Rio Elas e outros artistas participaram da passeata contra o novo projeto de distribuição dos lucros obtidos com a exploração do petróleo A Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro foi fechada na tarde de ontem, quinta-feira, dia 10, para a passagem da caminhada contra a injustiça em defesa do Rio, que levou inúmeros Os moradores da cidade maravilhosa às ruas contra o novo projeto de distribuição dos lucros obtidos com a exploração do petróleo. Entre os ilustres participantes do protesto, Letícia Spiller, Marcelo Navais, seu ex-marido, Ivo Meirelles e Maria Paula foram às ruas colocar a boca no trombone para lutar por seus ideais. Letícia Spiller, que está na novela Tim, Malhação da Globo, usou um vestido branco, que era a cor oficial do evento. Já o ator Marcelo Navais preferiu usar a camiseta, que leva o slogan da campanha. Ivo Meirelles, sanguista da Mangueira, mesmo com o braço imobilizado, foi à rua e também protestou ao lado dos amigos. Ele foi abraçado por Maria Paula, que estava animada com a caminhada. Ao fim do percurso, na Cinelândia, zona central da capital fluminense, todos chegaram a um grande palco no qual Xuxa Meneghal segurava uma bandeira do Brasil, enquanto Tony Garrido entoou o Hino Nacional. Fernando Montenegro foi a oradora do protesto e leu algumas palavras para mais de 150 mil pessoas presentes, segundo dados da Polícia Militar. Fulvio Stefanini, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli também estiveram em cima do palco para protestar. Os participantes acreditam que o projeto seja inconstitucional. Eu também acredito. E sua aprovação significaria para os cofres dos Estados produtores um prejuízo irremediável. O substitutivo foi apresentado pelo senador paraibano Vitaldo Regu Filho, do PMDB, e já foi aprovada no Senado. No caso de ser sancionado, o Rio de Janeiro deixaria de arrecadar cerca de 3,2 bilhões de reais já no ano que vem com a exploração do petróleo. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Karen Junqueira grava a cena de uma metragem no Rio. A atriz estava com um vestido bem curtinho e sexy durante as filmagens. Karen Junqueira, que fez o último trabalho de teletramaturgia na missa aí da Record, Sansão e Dalila, na pele de Thaís. Agora está focada nas gravações de uma longa, que ainda não teve seu nome divulgado. A lua foi vista em um set de gravação montado na Praia de Pepino, em São Conrado, no sul do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, quinta-feira, já 10, totalmente concentrada no personagem. Durante as cenas, ela chegou a bordo de uma Mercedes Benz preta e usou um misto de um burro bem sexy. A atriz aproveitou para descansar nos intervalos das gravações e se esclareceu com um copo d'água, que foi dado pelo pessoal da produção. Ainda no intervalo, a maquiadora também deu uns retorques no make da Karen, já que o calor estava derretendo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal do Mourinho, edição 1783 de hoje. Sexta-feira, 11 de novembro de 2011, fica por aqui. Um super bris para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da sua vida, minha história é a missão. Assim é. Alapá. Fui. A gente se vê por aqui.